Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Em duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que está chamando Mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diga logo que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, que custa você me dizer alô Alô, atende o telefone seu bebê Eu juro nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Em duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que está chamando Mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diga logo que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorne a minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, que custa você me dizer alô Alô, atende o teu amor e o teu bebê Eu juro nunca mais vou te fazer sofrer Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu desciei O vaqueiro atestado, ela é diferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestada é diferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestada é diferenciada Ela capricha na sentada, capricha na sentada Quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu desciei Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ele eu me entreguei E quando me arrastou pra cama Deu aquela sentada, aí eu desciei O vaqueiro atestado é diferenciada Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada O vaqueiro atestada é diferenciada Ela capricha na sentada, capricha na sentada Mais uma Com sorriso Sabe que eu sou da vossa matuta Mas ela gosta e a pegada é diferente Vicio na galopada e a muda vaquejada Novinha da capital e na pegada Do vaqueiro ela tá passando mal Sabe que eu sou da vossa matuta Mas ela gosta Vicio na galopada e a muda vaquejada Novinha da capital e na pegada Do vaqueiro ela tá passando mal Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá com a rapo puxando o cabelo Senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é bruta, tá com a rapo puxando o cabelo Aqui a pegada é bruta, tá com a rapo puxando o cabelo Aqui a pegada é bruta, tá com a rapo puxando o cabelo Sabe que eu sou da vossa matuta Mas ela gosta e a pegada é diferente E viciou na galopada, na muna vaquejada, na vinhada capital E na pegada do vaqueiro ela tá passando mal Sabe que eu sou da roça matuta, mas ela gosta Vai, vai, se é tão sorriso, vai E viciou na galopada, na vinhada, e ela tá passando mal E senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é puta, tá com ela rápido puxando o cabelo E senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é puta, tá com ela rápido puxando o cabelo E senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é puta, tá com ela rápido puxando o cabelo E senta pro vaqueiro, senta pro vaqueiro Aqui a pegada é puta, tá com ela rápido puxando o cabelo Legenda Adriana Zanotto